Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um lacinho duplo nesse aparelhinho aqui ó, nessa maquininha laço fácil caseira, tá bom gente? Eu fiz o... eu mostrei o passo a passo no vídeo anterior, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Gente, faz esse aparelhinho que vale muito a pena, dá para fazer vários modelinhos de laço. Então nós vamos fazer um pedaço de fita com mais ou menos uns 60 centímetros de fita e vamos fazer assim ó, lado fosco virado para você, vamos estar passando aqui nos dois palitos de dentro. Ah, o tamanho vocês que vão determinar, deixa eu ver aqui a medida para vocês, peraí que eu esqueci, né gente? Eu coloquei no... ó, 10 centímetros esse de fora e 8 de dentro, então eu coloquei no meu, ó, segundo furinho de dentro para fora e no terceiro, tá bom? É o tamanho vocês que vão determinar, tá mais que vocês acharem melhor. Então eu vou passar assim ó, passo, passo, deixo o pedaço aqui sobrando né, venho com esse outro pedaço aqui meu e vou estar passando assim ó, aqui e agora eu passo no meio desses dois e puxo, só isso gente. Agora a gente vai fazer assim ó, cruza aqui na frente e aí dobra assim a fita, ó, tá vendo? Pega essa parte aqui ó, maior né, e vamos pôr aqui por trás saindo aqui ó, deixa o pessoal ajeitar aqui os palitinhos, agora a gente faz assim ó, nós vamos estar dando um nozinho aqui aqui ó, fez isso, ó, aí ficou assim né, eu vou trocar de mão, eu vou passar essa ponta aqui ó, que eu passei por baixo, vou mudar para cá e vou dar um nozinho aqui ó, assim e agora eu vou puxar, vou acertar aqui o meinho e vou apertar bem aqui no meio, você aperta bem, pode já virar as pontinhas se você quiser, ó, agora vamos tirar nosso lacinho e vamos ver como o nosso lacinho ficou, gente, o lacinho menor vai ficar em cima, tá bom? e o menor, o maiorzinho embaixo, que é um lacinho tipo pirâmide que fala né, é deixa ajeitar e agora você vai só ajeitar o seu lacinho dá pra fazer do tamanho que você quiser, se você quiser fazer maior é só colocar ali nos furinhos mais distante aí aqui ó, só ajeitar o lacinho olha gente, que coisinha mais linda que fica vamos cortar aqui as pontinhas assim ó, eu dobro assim ó é que vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor né, eu acho que fica bonitinho assim corto aqui a pontinha pra ficar assim ó venho com o outro e faço a mesma coisa dobro assim corto também tá tesoura minha aqui tá uma negação preciso comprar uma tesoura gente olha só gente, isso é tudo picado aqui bom aí você vem com o isqueiro passa assim ó pra selar as pontinhas pra não ficar descendo, deixa eu acertar aqui gente ficou muito torto minha pontinha aqui deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui com essa tesoura aqui só uma tesoura gente até tem uma maior aqui agora dessa tesoura pequena aí ó prontinho lembrando que o pequeno fica em cima e o maior embaixo aí você segura aqui no meio e puxa pra ajeitar gente olha isso diz aí se não fica um lacinho fofinho lindinho olha só dá pra você estar colocando fechinha de bebê fazer bico de pato super fácil gente então gente minha dica de hoje foi essa o nosso lacinho duplo na nossa maquininha caseira laço fácil tá bom gente eu espero que vocês tenham gostado tá bom e não esqueça de deixar o seu like se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.